Olá, bom dia. Hoje às 10 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa aqui no Palácio do Planalto da reunião do Conselho Deliberativo do programa Bem Mais Simples Brasil. Às 3 da tarde, a presidenta se reúne com o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Ricardo Berzoini, e às 4 e meia com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Bom, e hoje, às 10 da manhã, o Ministério do Esporte lança o programa Futebol para Todos. A ideia desse programa, segundo o ministério, é investir na organização e estruturação de campeonatos de futebol de campo não profissionais por todo o país, tanto de times masculinos quanto femininos. Esse lançamento deve contar com a presença do ministro Jorge Hilton. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.